Na realidade, era muito centralizado, porque tudo que tinha que se comprar era no centro da cidade, porque até então os bairros não eram afastados, ou seja, não eram amplos. Hoje, a maioria dos bairros têm vida própria, têm seus bancos, têm seus supermercados, têm suas lotéricas, enfim. Enfim, dificilmente a pessoa se desloca para o centro, a não ser por uma necessidade ou por uma outra coisa que queira vir ao centro da cidade. Então, muitos bairros com isso ganharam vida própria e, de certa maneira, afastou um pouco. Então, o consumidor hoje, antigamente, aliás, ele era totalmente voltado para o centro da cidade, para qualquer segmento. Se fosse nesse nosso de bicicleta, de peças e acessórios, ou fosse para comprar um tecido, se fosse para comprar alguma coisa diferente, tinha que vir ao centro da cidade, porque tudo estava centralizado aqui no miolo da cidade, os bancos principalmente. Então, era isso que... Agora, hoje não. Hoje você tem os shoppings, hoje você tem os bairros com toda a infraestrutura que pode oferecer. Então, isso dividiu muito a cidade, dividiu muito.